Oi, quer saber o que vai ser hoje, não é? Pois bem, gente, eu havia feito esse passo a passo aqui Quer dizer, esse passo a passo não, porque eu não fiz esse passo a passo, esse aqui eu fiz apenas para mostrar Então o que acontece? Aí resolvi fazer um tapete nesse sentido, só que eu fiz o tapete assim, ó, ó Assim, tá vendo? Em vez de fazer assim, eu fiz assim Esse tem passo a passo, aí o pessoal me pediu para fazer ele assim, conforme está aqui, ó, ó, tá vendo? Então vai ser esse passo a passo de hoje que você vai assistir Quer aprender? Quer? Quer? Então, vem! Bom dia, tá quem é do dia? Boa tarde, tá quem é da tarde? Boa noite, tá quem é da noite? Aquele nó de galera se apresentando para mais um passo a passo, vem, Lula É, eu senti alguma dificuldade das pessoas colocarem essa parte aqui, ó, reta, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse trabalho aqui Só que em vez de ser nesse sentido, vai ser nesse sentido aqui, ó, tá? Da parte maior, em vez de ser na horizontal, vai ser na vertical, tá? Para vocês verem como é que faz Então eu vou usar, olha só a diferença, tá? Esse aqui, olha o tamanho desse E olha o tamanho desse, esse aqui é um tapete Esse aqui vai ser uma passadeira mais fina, tá? Então vai ficar um trabalho assim, olha Eu vou pegar o meio aqui, ó, e trabalhar assim Tá certo? Para vocês aprenderem como é que a gente vai alinhar esse pedaço aqui Vamos lá Bem, turma, como eu trabalho muito com sobra Então vai ser essa sobra aqui que eu vou trabalhar Olha, quanto o resto de tecido, tá? Então eu vou fazer um tapete com esse tecido aqui De composê da Eva e Eva, tá? Como é que eu vou fazer? Ainda não sei Eu vou cortar faixas de 5 centímetros Porque eu achei que 5 centímetros é um tamanho que fica Depois de toda a costurada, fica com 3 centímetros Então vou fazer, cortar faixas aqui, ó Para fazer esses composê de 5 centímetros, tá? Ó Marquei o meio aqui, ó Tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Cortei um quadrado de 10 por 10, tá? E desse quadrado, ó Aqui, ó Um quadrado de 10 por 10 Fiz um corte na diagonal Fazendo assim um triângulo É onde nós vamos começar aqui, ó Tá? O biquinho pegando bem na linha Ok? Ó Então nós vamos passar uma costura aqui Para fixar esse triângulo aqui Pronto, gente, ó Coloquei aqui Vou vir agora com a faixa, ó 5 centímetros, né? Direito com direito Vou colocar aqui em cima E fazer uma costura de um pé de máquina Um pé de máquina é isso aqui, gente É a distância que a gente tem, ó Daqui Até onde entra a agulha, tá? Então você vai beirar aqui, ó E costurar Isso é um pé de máquina Tem 0,75 centímetros, tá? Então nós vamos pegar aqui, ó Depois nós vamos virar aqui Ó Para fixar aqui direitinho Gente, sempre passe o tecido, tá? Para ele não ficar enrugado Tá bom? Estou vendo trabalhos aí E trabalhos enrugados Por quê? Porque vocês estão economizando no ferro Não adianta ter preguiça de passar, não, gente Tem que passar Tá? Trabalhe sempre com o ferro do lado Bem, turma, ó Costurei Tá? Ó Virei pra cá Passei uma linha aqui, ó Pra cortar certinho Ó Vim aqui Passei uma linha aqui, ó E cortei em cima da linha Tá? Aqui eu também cortei o excesso De acordo com o tecido que tá embaixo Fiz isso Vamos dizer que eu já fui pro ferro, tá? Já passei aqui bem passado Ó Vamos dizer que eu já fui lá e já passei Vou vir com outro pedaço do tecido Gente, olha só Presta atenção Na hora que vocês forem fazer aqui, ó Direito com direito Tem que ter certeza Que essa parte aqui vai cobrir essa, tá? Então, ó Tem que cobrir todinha Tá na dúvida? Vira aqui na reta, ó E vamos fazer aqui, ó Ó Ó Tem que descer um pouquinho Porque tem que cobrir esse pedaço aqui Tá? Então, ó Direito com direito Por isso que a gente tem que cortar certinho, ó Pra poder, ó Virar aqui, tá? Então tá passado Tá direitinho Vamos passar aqui também Um pezinho de máquina Aqui, ó Um pezinho de máquina E, ó Cortar aqui, ó Uma linha aqui, ó Fazer uma linha aqui Pra poder cortar aqui, ó Ó Pronto Passo de novo Agora eu vou vir com outra faixa Ó Vamos simular aqui o que tá passado Ó Oi, filhote de mamãe Quer participar também, meu amor? Tá vendo, gente? Ele quer participar também Viu, gente? Ele quer participar Ó, de mão de mãe De mão de mãe Guitoso Isso Mas vamos descer Que mamãe precisa trabalhar Descendo Fica aí Pronto Tá? Então vamos agora Pegar a outra faixa, ó Direito com direito Tem que passar, tá, gente? Ó Tem que passar pra cá E aqui tem que cobrir até o final aqui, ó Então, ó Direito com direito E vocês vão passar um pezinho de máquina aqui Viro agora Ó Bem esticadinho Fazer minha linha aqui, ó Bem retinha E aqui embaixo também, ó Cortar aqui, ó De acordo com o tecido Ó Direito com direito E prendo ele aqui Gente Quando a gente prende aqui, ó Ó Esse ponto aqui Ele tem que vir aqui em cima Tá? Porque se ele começar a sair Isso aqui vai pra lá Então, por isso que a gente passa essa linha aqui, ó Porque quando a gente faz isso aqui Esse aqui tem que tá aqui em cima, ó Quando a gente virar aqui, ó Ó Tá aqui, né? Quando a gente virar aqui Ele tem que tá aqui, ó Esse bico aqui Tá? Você prende esse Quando vier prender esse aqui Tem que tá o bico aqui Então, vamos lá Aí, turma, passado Vamos lá, ó Vocês vão ver como é que o bico, ó Vai ficar em cima, ó Ó Vamos cortar aqui agora Ó Agora, gente A gente vai vir com outra faixa Ó Direito com direito Vamos fazer a mesma coisa Tá? Ó E assim sucessivamente Gente, eu vou fazer até aqui em cima Quando chegar aqui em cima Eu mostro pra vocês Tá bom? Bem, turma, ó Terminei aqui Agora o que eu vou fazer? Apenas intercalar faixas aqui, ó Tá? De acordo com isso aqui, ó Tá? Posso começar com esse Posso botar esse Aí eu vou intercalando aqui As faixas Simplesmente aqui, ó Pra terminar lá E terminar aqui Tá certo? Ó Sempre passando Vou passar aqui agora Pra ficar bem esticadinho Tá bom? Ó Aqui, ó Gente, olha só Esse tecido aqui de baixo Ele tá todo emendado Tá vendo? Hehehe Samba do crioulo doido Vou ter que colocar nesse aqui Porque eu fiz errado, gente Olha só Essa parte aqui Tinha que ter ficado pra dentro Pra parte de fora Ficar lisa Então Essa aqui Eu vou precisar Colocar um forro Tá bom? Quem quiser fazer com emenda Quando você for fazer Essa parte aqui, ó Que tá com emenda Ela tem que ser O fundo do seu tecido E essa parte aqui Que tá sem emenda Teria que ser Esse fundo aqui Tá? Tá vendo como é que a gente faz M? Aqui, por exemplo Ó, também, ó Tá vendo? Ó Prendi aqui Acabei prendendo o tecido aqui Como vou colocar o forro Não vai mudar muita coisa Mas a ideia não era Colocar forro Era baratear o produto Mas isso é pra vocês verem Como é que a gente erra Não é só vocês não A gente também erra Tá? Fiz um monte de Mzinha Nesse aqui Lourinho tá danado hoje Olha É mole ou quer mais? Ó Tá? Então vou intercalar esse aqui E já mostro pra vocês Como é que ficou Ó Terminei Tá? Finalizei aqui Agora eu tenho que refilar Essa parte de baixo aqui, ó Porque eu vou Porque eu vou colocar Um forro aqui Né? Como eu disse pra vocês Eu errei aqui Se eu não tivesse feito desse lado Né? Do outro lado Não precisaria Era só finalizar aqui com viés Mas infelizmente eu errei Então Eu não vou estragar meu trabalho Então eu vou refilar aqui Certinho aqui, ó Tirar essas rebarbas Deixar certinho Porque eu vou colocar Um forro aqui embaixo Também de brim Tá? Porque esse tecido aqui é brim Também vou colocar um brim Aqui embaixo O que que eu fiz, gente? Não tinha mais tecido marrom Então eu tinha um pedaço de azul Um pedaço de cinza Recortei, ó Fui emendando Fiz emenda aqui Fiz emenda aqui em cima Marquei o meio Ó Marquei o meio aqui O meio aqui Vim aqui também Marquei o meio Ó Fiz um corte aqui E um corte aqui em cima Vou colocar Sobrando um pedacinho de azul pra cá E um pedacinho de azul pra cá Pra ficar quando a gente virar assim, ó Ele não ficar tão esquisito Tá? Fazendo aqui uma Nada muito Muito certinho, não Tá bom? Vou passar uma cola Que cola que eu vou passar aqui, gente? Vou usar essa cola aqui, ó Cola temporária Tá? Pra ajudar a fixar aqui E eu poder passar o viés O viés eu vou fazer o viés também com a tira do tecido Não vou usar o viés pronto Vou fazer um Uma tira comprida com todos esses tecidos aqui, ó Mesclar todos eles aqui pra colocar em volta A faixa vai ter 4 centímetros Tá? Vou cortar uma faixa de 4 centímetros pra fazer esse viés Então vou colocar essa cola Depois vou acertar isso aqui de novo, ó De acordo com esse tecido de cima Aqui vou acertar o tecido de baixo Aí, ó Agita bem antes Vou começar aqui, ó Ó Colar um lado Coloquei esse lado aqui Tá? E agora a gente finaliza aqui Isso é só, gente Pra ajudar A fixar, tá? Não é pra colar E nunca mais sair, não É só pra ajudar, gente Pro tecido de baixo Não ficar escorregando Agora vou acertar ele aqui, ó De acordo com o tecido de cima Eu vou acertar Porque ele já está todo certinho Pronto Pronto, aí, gente Ó Aí, ó Tá vendo? Parte de baixo Como é que ficou? Tudo com sobra de tecido Nada se perde aqui Tudo se transforma Vou fazer a faixa E já mostro pra vocês Pronto, gente Ó, cortei Largura de 4 centímetros Peguei pra emendar, ó Direito pra cima Ó Direito pra cima Averso pra baixo Você vai fazer Uma linha Você faz uma linha Ó Você que sabe Ó Passa aqui na diagonal Uma linha E você vai passar Uma costura aqui Tá? Ó Se você quiser Faz assim, ó Aí você vai passar A costura aqui Passou a costura Aqui, ó Passou a costura Você vai vir aqui agora Vai cortar O excesso Ó Acertar aqui E acertar aqui E pronto, ó Aí, ó Viu? A emenda feita Fiz isso em vários pedacinhos Agora eu vou abrir Essa emenda aqui, ó No ferro Vou bater no ferro Pra ficar uma coisa Bem direita E não ficar embolando Na hora que for costurar Ó Tá vendo? Nem muito grosso Nem muito fino A emenda Aqui, ó Corte aqui, ó Aí vamos colocar Esse viés aqui No nosso trabalho Tá vendo, gente? Reaproveitando tudo Tem desperdício Aqui nenhum, ó Ó Deixa sobrar um pedaço Aqui pra cima Simplesmente pra Pra você cortar certinho No lado do avesso Direito Com direito Você vai passar Um pé de máquina aqui O que você fizer Desse lado aqui Você vai fazer Do outro lado maior Tá? Se quiser Pode já dar Uma cortadinha aqui, ó Pra te auxiliar Ó Você vai passar Aqui uma costura Um pézinho de máquina E aqui Deixando sobrar Um pedacinho Pra cada lado aqui, tá? Pra depois a gente Cortar certinho Pronto, gente, ó Passei a costura Tá? No lado de baixo Do tapete Tá? Direito com direito Aqui, ó Agora nós vamos Virar Essa costura, ó Você vai dobrar Na metade E vai virar, ó Aqui, ó Dobrando na metade E vai virando, ó Fazendo o viés Do lado de cá E você vai passar E você vai passar aqui Uma costura Você pode passar Uma costura reta, gente Você pode passar Um ponto de zigue-zague Você pode passar Aqui o ponto Que você quiser Ó Mesma coisa Que você fizer Do lado de cá Você vai fazer Do lado de lá Tá? E aqui, ó Você vai cortar Aqui certinho Tá? Ó Rente Que nem pão quente Ó Aqui Tá? Então Passa o ponto Do lado de cá E faz a mesma coisa Do lado de cá Ó Vira Metade Aqui, ó E vira de novo Tem que cobrir Essa costura Aqui de baixo, hein, gente Pode aparecer Essa costura Aqui embaixo Não, hein Tá? Ó E assim A gente faz Mais um viés Rápido Para um Tapete Turma Quem quiser Meu material Quem quiser Meus moldes Quiser minha calculadora De precificar Meu telefone Tá embaixo Tá? Só acessar Tudo que vocês precisam Saber Tá embaixo Só acessar Embaixo Aqui a mesma coisa Tá? Você vai cortar Aqui Depois de costurar Depois nós vamos fazer Esse acabamento Aqui Pronto Gente, ó Passei Aqui, ó Tá? Agora nós vamos fazer O acabamento Aqui de cima Ó Mesma coisa Aqui A gente vai passar Aqui a mesma coisa Ó Direito Com direito Deixando Só que agora Você vai sobrar Um pedaço maior Tá? Tanto Para um lado Quanto Para o Outro Você vai deixar Sobrar um pedacinho Maior Porque a gente vai ter Que fazer Um acabamento Aqui Ó Um lado E agora Aqui Ó O outro Sobrando um pedacinho Para cada lado Um Nós vamos passar Um pezinho De máquina Aqui Aí Então eu passei Pé de máquina Tá? Ó Sobrando aqui Agora nós vamos virar Para cá Ó Vamos dobrar Essa parte aqui Para dentro E aqui Ó Dobra uma E dobra E dobra Duas vezes Fazendo o acabamento Aqui no canto Certinho Fazendo o acabamento Aqui no canto Certinho Ó Tá vendo? Mesma coisa Que você fez Do lado De cá Você vai fazer Do lado De lá Ó Aqui ó Aqui você já faz Assim ó Ó Bota pra dentro Também sem posição Aqui gente Mas é isso aqui Tá? Ó Pronto O que você fizer Desse lado Você faz do outro Passa o pezinho De máquina E tá pronto Daqui a pouco Eu mostro pra vocês Aê turma Terminei mais um passo a passo Pra você Gostaram desse passo a passo? Aprenderam tudo direitinho? Viu? Ficou lindo Não ficou? Só de girassol Tudo está florido A minha volta Vou mandar os beijinhos Rapidinho Para quem está me pedindo Beijinho Tá bom? Vamos lá Ó Divani de Floripa Santa Catarina A Celis Souza De Campos Aqui no Rio De Janeiro Campos Dos Goitacazes A Severina De Pernambuco A Vera De Pederneira São Paulo A Sônia Maria De Fontaneza Ceará E a Arlete Maria De Campo Grande Mato Grosso Gostaram? Um beijinho? Quer beijinho? Quer muitos beijinhos Pra vocês Que estão colocando Ali embaixo Da cidade De onde você está falando Estou vendo Que eu estou acessando O Brasil Inteiro Gosto disso Só conheço Poucos locais Aqui no Brasil Mas conheço alguns Está mais para o Sul Ainda não fui para o Nordeste Não conheço Achei muito quente Página Rio de Janeiro Dizendo que o Nordeste É quente Aqui que é o calorão Insuportável Então é isso aí Gente Olha só Não deixe de dar like Não deixe de compartilhar Não deixe de escrever Não deixe de fazer Eu estou no meu Instagram Para vocês verem lá Tudo que eu posto Antes de eu postar Daqui Lá começa tudo primeiro Então é Arroba Ateliê Poder mais Vocês gostaram, né? Parece um quadro Mas isso é tecido, gente Isso aqui eu fiz Com o pé Te apliquei Gostaram? Depois mandei Moldurar Fiz um quadro Você também pode fazer Do seu ateliê Isso mesmo Peguei as letrinhas Imprimido no computador E fiz Ficou joinha Ficou? Então Está aqui Sempre um quadro Para lembrar Que você pode fazer O que você quiser Com a sua caixola Com a sua imaginação Sai dessa mesmice E vamos fazer Artesanato Costura criativa Pois bem, gente Vou mostrar para vocês Como é que ficou O meu trabalho Mas antes disso Quero dizer para vocês O seguinte Quer falar comigo? Tem meu telefone Aqui embaixo Pode acessar o WhatsApp Fala comigo Tem um grupo No Facebook Tem também O grupo No meu WhatsApp Quem quiser entrar também O telefone está aqui embaixo Está tudo aqui embaixo Quem quiser meus moldes Quem quiser minha calculadora Acessa tudo aqui embaixo Que fala comigo Por enquanto Sou eu sozinha, gente Sou eu para tudo Tá? E em breve Vou lançar um curso O Beabá Para quem está Iniciando Na costura criativa Vai dar Vai dar Máquina de costura Até alguns trabalhos Meus Mais simples Ao mais elaborado Serve também Para quem não é iniciante Já sabe fazer uma costura Isso aí Então vamos ao que interessa Porque está bom Desça Vamos lá Caiu Tô demais hoje Olha só Gente Olha só Como ficou Como ficou Olha a parte de trás Gente Olha Está vendo Nada se perde Gente Tudo se transforma Aqui na natureza Na cola do velástico Olha Olha só Ficou lindo Ui Está tudo caindo A minha mão hoje Aqui ó Ficou lindo Ficou meu viés Olha 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 meu viés Ficou um espetáculo Não ficou Não tem que admitir Muito fácil de fazer E esse aqui tem fogo A diferença desse aqui Espera aí Para esse aqui É que esse aqui Não tem fogo Está vendo Quem quiser colocar fogo Ficar uma coisa assim Mais pesada Mais interessante Então É só Colocar o fogo Embaixo Gostaram né Eu sei que vocês vão gostar Vocês são espetáculos Então é isso Gente Não deixe de dar like Não deixe de compartilhar Não deixe de se inscrever Não deixe de tocar o filme Para ativar Tudo que eu faço Para vocês Tem uma coisa importante Para dizer para vocês Eu estou fazendo Uma loja No Mercado Livre Também vou deixar Aqui embaixo O link Para vocês darem uma olhadinha Quer saber Quanto eu cobro Pelo meus produtos Então Acesse o Mercado Livre Quer comprar meus produtos Acesse o Mercado Livre Ok Então Vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração De todos vocês Eu fui Eu vou fazer um bom Amém.